Olá, bom dia a todos, eu adicionei um novo demo, que é um novo servidor, ele é um módulo Apache Web Broker, que é esse cara aqui, ele funciona no Apache, é uma extensão do Apache, reparem que eu compilo e coloco aqui, ele precisa ser carregado no Apache Http Conf, tanto que o meu, reparem que, está configurado aqui, com location, dizendo módulo, o módulo da Apache é uma DLL de extensão da Apache, então você pode consumi-la normalmente, no meu caso, esse novo módulo, ele está apontando para o URL service, então, vou colocar na service, vou compilar o projeto, A porta do meu Apache está na 8070, então, consumindo, reparem que a velocidade é muito boa, graças também a nova propriedade que foi adicionada nesse final de semana, Compressão, se vocês adicionarem a compressão no servidor e no cliente, vocês agora trafegam os dados de forma compactada, módulos Apache, URL, você vem em URL, muda normalmente, que vai funcionar, tranquila, né, valeu.